Problemas que passaram Se lembra, mãe, das lutas e tristezas que passou Eu nunca vou esquecer O quanto te vi sofrer Te amo Também sofreu por mim O nosso dia a dia era assim mesmo Perguntar Por que tanto problema e quando tudo ia acabar A vida era difícil, mas eu sempre vi você Ser forte e querer vencer E quis a Deus conhecer Te amo Você lutou por mim Não foram poucas vezes, mãe, que você me falou Pra eu me voltar pra Deus, mas eu neguei o seu amor Por muito tempo ainda assistiu a minha dor E nada mais me falou Mãe, você apenas orou Te amo Mãe, hoje nos versos que Jesus me concedeu Eu venho agradecer por tudo que esse Deus me deu A minha alegria é o seu nome exaltar E ao mundo poder cantar Mãe, eu por você vou orar Te amo Você chorou por mim Como eu te amo Jesus ama você Eu te amo 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 Eu te amo